Se você conseguir pôr na cabeça dele igual um cavalo, você segura só com a mão de levinho Você não deixa mostrar que a corrente tá livre não, você mostra que tá meio segurando Só com o dedinho Não deixa ele ver que tá frouxo não, só com isso que tá segurando, tá aqui na garganta Com dois dedos O importante é você cansar ele um pouquinho E não conversar com o cachorro Quando você afrouxar assim aí, ó Aí já toma conta, é difícil você dominar Enquanto você deixar ele daquele jeito, fica mais fácil Eu vou desligar, eu vou voltar pra pegar outro cachorro, senão fica grande o vídeo também Beleza? Tamo junto, valeu! Então eu fui crescendo, sem perder o meu foco Hoje é realidade, eu quero controle remoto Amortize Muita leitura Isso tá bom É isso aí ó É isso aí Ele vai, ele vai Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.